Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma questão relativa ao direito constitucional, artigo 5º, questões CESP, o nosso curso aqui, Direito Constitucional em Questões. Vamos para a questão de número 9 da bateria, que ainda está calcada naquela história da prova do Tribunal de Contas do Estado do Pará, tá? Então, TCE do Pará, Auditor de Controle Externo, Procuradoria CESP 2016. Mesma história, no dia 4 de janeiro de 2016, o Movimento Tarifa Zero convocou cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento da tarifa de trens, ônibus e metrô. A manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, em frente à sede da Prefeitura de determinado município. O organizador do movimento encaminhou previamente a data prevista para a realização do evento, ofício à Prefeitura e às demais autoridades competentes avisando sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, a Prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em quaisquer áreas públicas daquele município sob o fundamento de que no município ainda não havia legislação disciplinando o exercício do direito de reunião. Então, a história é a mesma, tá? Nós já vimos ela tanto na questão de número 7 quanto na questão de número 8. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Em casos como descrito, não se faz necessário o prévio aviso, de modo que o organizador do movimento poderia ter encaminhado o ofício à Prefeitura e às demais autoridades competentes em data posterior à realização da reunião. E aí? Uma afirmativa certa ou errada? Claramente errada, né? Vocês já sabem aí, ó, que é exigido tão somente o prévio aviso à autoridade competente para evitar justamente o quê, gente? Uma coincidência de movimentos, tá? No mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo espaço público ali, ó, eu preciso ter esse agendamento, né? Então, é uma necessidade de organização, de agendamento, tá? Simplesmente para a utilização do espaço, né? Basta fazer a leitura mais uma vez aqui do artigo 5º, inciso 16, para você marcar a afirmativa como sendo uma afirmativa incorreta. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, tá? Tem que grifar isso aí, ó. Ó, o que você tem que grifar no inciso 16? Primeiro, a reunião é pacífica. Se ela é pacífica, ela, obviamente, é sem armas. Além disso, tem que grifar independentemente de autorização, tá? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Por isso, que é exigido, aí, grifem, sendo apenas exigido, prévio aviso à autoridade competente, ok? Então, são os pontos centrais no inciso. Uma reunião pacífica, sem armas, que não depende de autorização. E justamente para não frustrar outra manifestação, o exercício de outro direito de reunião, que já tenha sido marcado para o mesmo dia, para o mesmo local, para o mesmo horário, tá? É por isso que você tem que avisar a autoridade competente, sendo apenas exigido o prévio, e não o posterior, como está na questão, né? O prévio aviso à autoridade competente, ok? Então, afirmativa errada, né? Em casos como o descrito, não se faz necessário o prévio aviso. Se faz necessário, tá? De modo que o organizador do movimento poderia ter encaminhado o ofício à prefeitura e as demais autoridades competentes em data posterior, jamais, tá? É prévio aviso à autoridade competente, afirmativa incorreta, ok? Com isso, né, terminamos a questão de número 9. Próximo vídeo, questão de número 10, bateria CESPI 01. Questão de número 10. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!